É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando eu sozinho tinha o nada Aê, véi Boa noite, rapaziada Aê, Pelé, aê, Pelé Aê, Pelé Vamos começar assim, ó E aê, Pelé, aê, Pelé Explica pra mim por que você tá com dois abacate no pé Que porra é essa? Fala aí, meu mano Vai vendo o Doug agora te destrói porque ele é mais insano É, abacate, olha só, eu tô escuro, tô escuro Tua prima pegou maduro Te liga só no papo, teu botão Tome você não passar de um vacilão Se o bagulho é longo, tá ligado? Eu rimo todo dia, mano Tu não tem vergonha primeiro Vê tu já perder as tia? Pô, não se cala nem um pouco Vai vendo agora, tá ligado? Que o Doug aqui é bem longo Pelo amor de Deus, cala tua boca Eu sou perrengo, então como uma boquerinha Eu rimo o que eu quiser É, pegou a visão Olha só nos proceder Tu me conta um assim Pra mim só pra matar você O bagulho é doido é tranquilão Ele falou que a boca é a sua verdade Só de um dente não Infelizmente, meu irmão Que o bagulho é doido, meu mano Tu me planta de vacilão Pelo amor de Deus, minha ideia é louca O dente não é meu Como não? Se tá na minha boca Ah, se fudeu É que Johnny foi no dentista Por isso me devolveu O dente está na sua boca Eu sou inteligente O dente está na sua boca No seu samurai E o ruído do Lava Dente Porra, e se você errou nessa parada Isso não tá na sua boca, irmão Aí, na improvisada Pelo amor de Deus Eu tô no sapatinho que cê quer enraxar E tá bom que toma porceta de convívio Aí mesmo Que tá ligado no seu papo Porque eu não sei Aí, bagulho é doido Eu falo que der na telha Carvalho é pra churrasco Não é pra passar na sobrancelha Porra, bagulho é doido Não se engana A sobrancelha Parece a tatuana africana Tatuana africana sem calor Tá tututu, tá tututu, tá tutuna Tá frio, não bate o tango Aí, meu irmão Não proceder Aí, eu bate o tango E firma cumba pra você Fim do round DJ, corra Tá do meio Gol, 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 gol E aí, meu irmão Vou te falar É bom, esse nariz de mudança aí Você tira mais do que errar Ai, meu irmão Eu vou te explicar O bagulho velou aqui, olha só Vou te matar Quer me gastar a vontade E aqui eu te desenrolo Preto pra caralha E crítico do sub-solo Só me dá na frente Olha a porra da tua cara Meró, cê é mais bem com a capivara Pelo amor de Deus Eu pareço uma hiena Aqui parece uma luta Tipo a tarumantina Que bagulho louco menor Eu já falei de novo Que você me sapou Falou que eu pareço uma hiena Eu fico evoluindo Eu pareço uma hiena Porque eu mato sorrindo Aí, nunca entende essa visão Fazendo um freestyle Que eu chego só na função Olha só, moleque É o tic-tac Hiena não mata sorrindo A sorrindo Me mata mascando chiclete Igual no começo E eu te ouvindo agora Cê tá ligado Meu parceiro Porque eu sou escroto Aí, mascando chiclete Aqui tu quer, hein, Bob Quer falar de mascar chiclete Coisa que você não pode Aí, meu nome tá ligado Mas eu não aboro O toque chega Não vê se que é improvisado É porque eu sou mutante E minha rima é um brigo É porque eu falo um ticlete Com o dente só passando na minha língua Eu falo um ticlete Eu falo pra caralho Ticlete no cimitete Cê tá falando que é um mutante E aqui é um troco de turno Preto desse jeito Só se você for um noturno Aí, bagulho adoro Eu chego aqui no fim Já que você é um noturno Sume daqui Eu vou sumir daquele É só, não procedemos Sumi, voltei Pum, matei você Seu outro gol Olha só os dois pontos Matei, hein, de novo Tá bom Bagulho adoro, sem pau Eu não tomo outro, meu mano Acho que tu se enganou Calça de lixeiro Isso é bem óbvio Já que você é lixeiro Então começa a catar-se próprio Opa, tô caindo aqui A bonita ficou bonita, hein Doug, Pelé Barulho que gostou da Remy no freestyle Do meu irmão Pelé Barulho que nessa batalha Preferiu o MC Doug MC Doug Dá barulho o MC Pelé Não, segura, segura Quem votar pra um Não vota pra outro Eu tô na dúvida Eu tô na dúvida Você tá na dúvida Quem votar pra um Não vota pra outro Mão pro alto aí Fota que mostrou da Remy no freestyle Do MC Pelé Mão pro alto, Pelé Só mão pro alto Quem votar pra um Não vota pra outro Por favor, pra não atrasar Levanta a mão, MC Doug Agora só MC Doug Mão pro alto Só MC Doug, família Terceiro Terceiro Deu mole Deu mole Era do Hugo Agora deu terceiro Tá Tome pacificado pra próxima fase